Onde canga no arado, pra ver se a terra responde Não sobrou um pé de nada, pra lhe saciar a fome Seu coração se fechando, o estado do chão vem rasgando Eu não perdi a sanidade, se eu também for pra cidade Se acaba a terra do som Faz tempo que já não nasce, e se diga de passagem Já não cai uma gota d'água, chuva escasso, o sol responde Nasci homem, eu fui menino, sobrenome é Severino Eu não perdi a sanidade, se eu também for pra cidade Se acaba a terra e os meninos Se eu também for pra cidade, se acaba a terra e os meninos E o carcaraço, o ambrugado, de segunda a sexta-feira Se me aparece o pé de mato, na pieca pincidreira Pra não acabar o tiz do frizz da frente deira Pra ter forró e ano bom, a chuva chega Tem boi de canga no arado, de segunda a sexta-feira Pra não acabar o tiz do frizz da frente deira Pra ter forró e ano bom, a chuva chega Tem boi de canga no arado, de segunda a sexta-feira Boi de canga no arado, pra ver se a terra responde Não sobrou um pé de nada, pra lhe saciar a fome Seu coração se fechando, o estrado, o chão vem rasgando Eu não perdi a sanidade, se eu também for pra cidade Se acaba a terra do som Se eu também for pra cidade, se acaba a terra do som O carcaraço, o ambrugado, de segunda a sexta-feira Se me aparece o pé de mato, na pieca pincidreira Pra não acabar o tiz do frizz da frente deira Pra ter forró e ano bom, a chuva chega Tem boi de canga no arado, de segunda a sexta-feira Pra não acabar o tiz do frizz da frente deira Pra ter forró e ano bom, a chuva chega Tem boi de canga no arado, de segunda a sexta-feira Virão te do dom Darão te do dom Música